Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar Hoje eu estou aqui com esse netbook, ele é um netbook da Filma, ele está com o seguinte problema Bom, antes do problema, vamos mostrar aqui a situação dele, alguém já andou mexendo nele aqui na carcaça Aí colocou esse ferrinho aqui passando, né? E isso está dos dois lados, tá pessoal? Vamos lá, lado de cá também, ó, aqui em cima ele passa por baixo Para a gente poder segurar essa carcaça, né? Eu acredito que seja isso mesmo Bom, aí colocaram essas orelhas aqui nele, tá vendo aí? Ok, e aí me falaram que o defeito, esse netbook ele está vindo através de um outro técnico, parceiro meu E a única coisa que o meu parceiro sabe é o seguinte, olha Rodrigo Mandaram só colar esse, colocar esse botão de volta aí, que é só o botão power, ok? Pelo que eu percebi aqui, o botão dele ficaria aqui, eu acho Tenho quase certeza, só um momento Bom pessoal, desculpa, voltando aqui Aí o que que acontece? Ele falou que era só colocar o botão Acredito que esse botão vem aqui mesmo, né? Tudo indica que ele vai ali, ó E aí basta pressionar o botão aqui para dentro e ele vai ligar Porém, pelo que eu estou vendo aqui dentro dele Estou vendo aqui dentro dele, ó Não tem o cabo, o botão mesmo não está aqui, né? Soltou e sei lá para onde foi parar E aqui também está desse jeito, ok? Então, beleza, agora o que que eu vou fazer? Eu vou desmontar ele, né? Para poder ter acesso, procurar onde que está esse botão E ver qual adaptação que a gente vai fazer aqui, ok? Bom, abri ele, ele está todo mexido O HD já estava solto dentro dele A carcaça está muito judiada, está muito quebrada, tá? Essa carcaça dele Não está legal, não Aqui, ó, encontrei o cabo dele, o cabo de Power Olha a situação do cabo De uma ponta está desse jeito, tá? Uma ponta A outra ponta está com dois fios arrebentados E só está seguro pelo fio verde lá, ó Tá? Aqui, ó Power SW Então, esse aqui é o que liga e desliga ele Eu, sinceridade, não sei nem sequer se ele está funcionando Não tenho muita certeza, eu vou fazer um teste nele Para ver se ele está funcionando ou não Tá? Mas está bem detonado, viu pessoal? Está bem mexido mesmo Vamos levantar aqui, eu não tinha levantado Vamos tirar aqui Os cabos estavam todos soltos O teclado já estava solto, tá? E aqui também estava solto Olha, a bateria vai acabar agora Eu vou botar para carregar E volto E aí eu vou analisando aqui Qualquer novidade Eu também falo assim que eu voltar Olha aí, quebrado Ok? Bom, voltei O que que acontece? Já passei para o meu parceiro, né? O que que eu vi aqui? O que que foi a análise? Já passei para ele que vai ter que ser feito uma adaptação No botão power É, está ligando Tá? Apesar dessa bagunça Está ligando, ó Vou ligar ali a fonte de bancada Fechar o curto aqui entre o pino 1 e o pino 2 Ó, já acendeu a luz E ali já vai dar a imagem Tá aí Então, o que que tem que ser feito? Uma adaptação aí do botão power, né? E aí eu vou conversar agora novamente com o meu parceiro Vou ver se ele vai conseguir falar com o cliente final E aqui vamos tentar fazer uma adaptação Vamos aguardar a resposta Para mim poder ver o que que vai suceder esse vídeo Se a gente vai dar continuidade ao reparo Ou se a gente vai parar por aqui Vamos aguardar Bom, tive resposta Falou que pode prosseguir Posso dar continuidade Ao reparo aqui O que que aconteceu enquanto isso? Isso foi ontem Hoje Então já está no outro dia, né? Enquanto isso eu fiz um teste nesse HD do cliente O HD do cliente não está bom Tá? O teste do HD dele não passou Tá com a saúde 0% E aí o cliente mandou outro HD Falou que pode fazer e pode colocar esse HD aqui Ele está meio feio Mas eu já verifiquei lá Ele está com 46% de saúde Não é o certo, né? O certo seria colocar um com 100% de saúde Mas é o que ele falou que ele tem E é o que ele quer usar Já está até sem o adesivo aqui também Bom, tudo bem Então, vamos lá O que que eu pensei em fazer, pessoal? Olhei, já estudei isso aqui Para colocar um botão Power Tem vários botões que eu poderia colocar Poderia colocar um botão bem pequenininho Poderia colocar aquele botão do positivo também E poderia colocar esse botão aqui Eu acabei optando por esse botão aqui Porque eu dei uma vasculhada aqui Na carcaça E todo jeito que eu pensei Que eu imaginei Eu não consegui encontrar uma forma De colocar os outros botões A não ser esse botão aqui Tá? Eu pensei em colocar ele na lateral Aqui, ó Coloca ele de lateral Para poder apertar por aqui, ó Só que aí Tem essa parte aqui, ó Opa! Agora sim Tem essa parte aqui da dobradiça Que ela já está meio solta O cliente ele não fez Ele está pagando apenas Para poder fazer essa adaptação Do botão Power Mas eu vou ter que fazer O reparo dessas dobradiças aqui Apesar de que eu não ter cobrado Mas eu vou fazer Porque senão não vai funcionar legal, tá? Então eu pensei em colocar aqui, ó Eu pensei em colocar ele aqui também O botão Para poder sair de cá E apertar aqui Porém Não sei se dá para perceber aí Aqui tem uma leve levantada aqui Assim, ó E o botão ele não vai se encaixar Muito bem aí Tá? Aqui, ó Pensei em colocar ele Com a saída para fora Vamos ver aqui Se vai dar Aí Aí o que acontece, ó Aí eu faria um buraco aqui na carcaça Colocaria ele Só que ele ficaria meio deitado lá, ó Ele teria que ficar totalmente deitado Eu não sei se ficaria muito legal, tá? E aqui eu passaria o fio e tal Eu não achei também Fiquei com medo também De Ao pressionar o botão aqui Ele começar a andar para cá Não ficar firme Eu passaria uma cola quente Mas eu Bom Não foi bem A minha escolha Então eu comecei a pesquisar E procurar aqui, ó Por essa parte da tampa aqui E Eu pensei até mesmo Colocar na lateral Aqui Só que na lateral aqui Está muito cheio Então Então Me sobrou A opção Tá Me sobrou a opção De eu colocar ele aqui Aqui em cima Que ele já ficaria firme, né? Eu sequer preciso de passar uma cola Ou alguma coisa Basta eu colocar ele aqui, ó Tipo Assim que eu devo colocar ele Tá? E aí eu venho Aqui É E coloco a Essa parte aqui, né? Não fugiu o nome dela agora Mas eu coloco aqui E faço Um furo E o botãozinho Vai ficar para fora Tá? Vai ficar para fora Essa É A primeira opção minha Na verdade Talvez eu coloque ele Até que no Em cima do O Aqui, ó Do O do Filco Tá? Aí fica nesse Buraquinho aqui Do Filco Vai ficar o botão É só a pessoa vir E apertar o botão Ou eu posso colocar também Aqui Nessa Lateral Que daí O que que acontece Quando eu colocar na lateral Aqui basta a pessoa Pressionar O botão Você que está assistindo O vídeo aí Qual seria a sua opção aí? Deixa seu comentário O que que você acharia melhor Para estar fazendo Eu já fiz Eu já tomei a minha decisão Na verdade Eu Eu acredito que o melhor lugar Que tem É Aqui No O Ou próximo do O Mas eu vou fazer em cima do O Por quê? Porque eu estou com medo De na hora de fechar essa tampa Aqui, ó Pelo menos Já tem a proteção Tá vendo a proteção? Aqui De borracha Quando eu fechar a tampa Não vai deixar que o botão Seja pressionado E eu fiquei com medo De talvez Esse botão ser pressionado Aqui Apesar de ter a proteção Aqui As proteções Aqui, ó Estão faltando Dos dois lados Tá? Então Eu achei melhor Optar pelo O Como que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer Eu vou soldar Tá? Os fios Aqui Nesse botão Power Eu peguei aqueles fios De gabinete Tá? Esse aqui é até de um HD LED Tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou cortar essa ponta Cortar a outra ponta Fazer a solda No botão Colocar Ele Aqui Não tem necessidade De colocar cola quente Nem nada Porque O que eu vou fazer? Eu vou firmar ele já Aqui atrás da moldura Lembrei o nome Da moldura Eu já posso firmar ele aqui Colocar ele aqui Pode ser que eu passe Uma cola quente Mas Ainda não tenho a certeza Vamos ver como é que vai ficar E aí Eu vou colocar lá Vai ficar somente Essa parte preta Pra fora Tá? Basta o cliente dar um Um toque Nessa parte preta E o notebook Na verdade o netbook Ele Vai ligar E na parte de cá Aqui ó Naquela parte que estragou É desse conectorzinho aqui Eu não vou reutilizar ele Daria muito trabalho Eu acho que nem Compensa tentar reutilizar Tá muito próximo aqui Não vejo assim Muita necessidade de usar Não Acho que vai só Dar trabalho Mas aqui eu já descobri Esse É o Número dois Que tem que ir a zero Pra poder ligar Então aqui eu vou ligar Um fio Na verdade eu devo ligar ele aqui Nesse pontinho de solda Vou ligar ele aqui Tá? E o outro fio Eu posso ligar Em qualquer terra Eu posso ligar aqui Eu posso Eu posso simplesmente Enrolar ele Num parafuso E parafusar Aí eu vou ver Qual vai ser a melhor A melhor opção No momento que eu estiver fazendo Ok? Vou partir aqui Vou fazer E aí assim que ficar pronto Eu retorno Bom pessoal Voltando aqui Vamos lá O que eu fiz Tá? Aqui ó Nem está parafusada a tela Tive até que Parafusá-la Pus o botão aí O botão vai ficar em cima Mesmo Tá? Foi a melhor forma Que eu encontrei Inclusive eu tinha Colocado ele um pouco Mais para baixo Aqui assim Aqui assim Mais para baixo Só que depois Que eu coloquei a tela Eu percebi Que Deixa eu levantar aqui Eu percebi Que o botão Ficou justamente Na onde que a tela vai Aí Não tinha como Bom Aqui ó A tela fica assim Então ele ficou Bem justinho Aí ó Ficou bem justo Mesmo Tá? Nota que a diferença Aqui está muito pequena Coloquei essa Essa fita preta aqui Para poder não fechar Curto aqui Tá? O botão Já está soldado Está aqui o fio dele Ó Uma ponta Está lá no pino 2 E a outra Eu achei melhor soldar aqui Para não ficar tão perto Do Um do outro aqui Então a outra Eu soldei aqui Nesse conector Né? No suporte do conector Beleza Aproveitando pessoal Já refiz aqui ó Os furos Tá? Para carcaça É Vou tentar eliminar Aquelas Aqueles ganchinhos Né? Aquele Como é que chama aquilo gente? Aquele negocinho lá de metal Que eles passaram aqui Um arame Um treco assim Vou tentar eliminar aquilo Ok? E Agora Eu vou fechá-lo E Vamos ver Deu um pouco de trabalho Ah Esqueci de mostrar aqui ó Essa aqui foi a parte mais chata Tá? Não achei que ficou bonito Coloquei ele aqui em cima É Na hora que eu passei O ferro de solda Para poder abrir o buraco Notem que derreteu um pouco do lado Também Tá? Então assim Não ficou legal Mas o clique está dando Tá? Na hora que eu aperto o botão Está dando clique Então isso pra mim É o que importa Mas não ficou bonito Não ficou bonito Mas assim Considerando que está funcional Está ótimo Depois eu tenho que eliminar Também Dar uma limpeza Aqui também ó Eu acabei passando um pouco De cola quente Também Para ver se segurava Mas aí Depois não foi preciso mais E agora tem que dar uma limpadinha Mas é isso aí Bom Agora eu vou fazer a montagem Vamos ver Como é que ele vai funcionar Né? Pessoal Voltando aqui Acabou de surgir um imprevisto Aqui Quando eu coloquei a tela Apertei os parafusos E aí O que que acontece? O que que está acontecendo? É E coloquei aqui o A dobradiça Né? De volta O fio Esse fio que eu usei Já fica de alerta Não é bom Tá? Ele Pressionou Aqui ó Já está quase partindo E olha que eu nem cheguei A montar ele direito Tá? E ele já começou A fechar curto aqui Antes mesmo De De pressionar o botão O que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que trocar Esse fio Tá? Eu vou ter que trocar Esse fio Para um fio mais flexível De repente um fio Igual esse aqui De antena Né? Vou ter que fazer isso Porque senão Não vai adiantar Esse netbook Vai dar retorno Com certeza É Para isso não acontecer A gente resolve ele agora Já está todo desmontado mesmo Fica até mais fácil De resolver Então eu vou desfazer tudo Que eu fiz aqui Vou fazer uma nova solda De repente ó O que que eu posso fazer? Para mim não mexer muito Eu posso deixar E fazer uma nova solda A partir daqui ó Tá? Por que? Porque o problema está aqui Na hora que ele começa A fazer as dobras Tá? E ali já está pronto mesmo Não vou mexer Até porque Aqui também deu um trabalhinho Danado Então eu vou fazer aqui ó Eu vou fazer Um corte Uma dica que eu dou É o seguinte ó Quando vocês for fazer Um corte Para vocês fazerem uma emenda Tá? Vocês nunca vem aqui E corta a rente os dois Porque o que que acontece Quando você corta a rente os dois As chances depois Mesmo que você isole Beleza Se você isolar Bom Mas de repente As chances dos dois Dar contato de novo É muito grande Então eu costumo cortar assim ó Eu corto tipo Um para cá E o outro Aqui na frente Entendeu? Para não ter esse risco De fechar Curto Vou pegar outro fio ali Encontrar um outro fio melhor Vou fazer aqui agora Essa adaptação Mais uma adaptação E aí eu retorno Bom pessoal Tá aí o que eu falei Aqui ó Um pouquinho para trás Um E o outro um pouquinho para frente Tá? Aqui tudo que eu vou fazer Eu vou Colocar aqui uma Eu vou até colocar isso agora Olha só Vou colocar aqui Uma fita isolante Você não precisa Deixa eu ver se com a mão Vai dar certo Não vai ficar legal Depois eu vou Organizar isso aqui Para poder fazer Para ficar melhor Tá? Aí eu vou só colocar A fita isolante Por cima E está pronto Tá? O melhor de tudo É que ele não vai Encostar Não tem como Ele encostar Um no outro Ok? Beleza Aí aqui no caso Eu já poderia Vim direto Com o preto Igual eu fiz aqui E já Conectar aqui Igual eu conectei no terra Beleza Porém Mais um probleminha Olha só Aqui é muito pequeno O espaço aqui É muito pequeno Não sei nem se está pegando Aí na câmera Eu já tinha até tirado Esse fio E a ponta Desse Desse cabo Ela é bem grossa Tá vendo? Então não dá Para mim colocar Aqui ó A ponta direta Eu até tentei Mas aí ficou pegando Nos pinos ao lado Então eu vou ter que Deixar esse pedacinho De fio aqui Recortar aqui Recortar Cortar aqui E fazer mais uma Segunda solda Essa é a forma Que eu encontrei Aqui para poder Fazer essa adaptação Infelizmente Não fica perfeito Não fica uma coisa Muito linda De se ver Mas eu acho Que o mais importante É o notebook O netbook Aqui funcionar Né pessoal Porque Assim Igual eu estou te falando São tudo adaptações Ah Rodrigo Mas Por que então Não comprou O botão E botou O botão Aqui e tal Porque além do botão Eu tinha que comprar Também o O rabicho Eu verifiquei O valor Somente o botão E o rabicho Já saia Já com o frete Lá no mercado livre Já saia Quase 70 reais Tá E eu Peguei esse serviço Aqui Para uma É através De um parceiro Tá E estou fazendo Aqui um valor Bem simbólico Tá pessoal Bem simbólico Mesmo Porque se tratando De netbook Já teve O problema Do hd Também Então assim Talvez Nem valeria Tanto a pena E o próprio Cliente Também já está Ciente De tudo isso Aqui Ele já sabe Também Que não é Que não vai Ficar a perfeição Mas que ele vai Conseguir pelo menos Usar o netbook Que é o principal Ele quer usar Esse netbook Ele quer ligar E desligar Ele na hora Que ele quiser Ok Bom Vamos lá Então Vou finalizar Aqui Essas soldas Já vou fechar Ele Provavelmente Não vou nem mostrar Mais Aqui Já vou mostrar Ele já Fechado E funcionando Bom Está aí Finalizado Remontado Ficou Desse jeito Que vocês Estão vendo O botão Vou fazer As considerações Finais Aqui Desse Reparo Desse Adaptação Antes De começar Essas Considerações Finais Queria pedir Para você Se inscrever No canal Ok Me ajude A chegar A minha Meta De mil Se por um acaso Na hora Que você estiver Assistindo Esse vídeo Já tiver Atingido Mil Vamos para A nova Meta De dois mil Quem sabe A gente Chega lá Também Ok Então Inscreva-se No canal E me ajude A crescer Beleza O que Acontece Pessoal Terminei Tudo O que Precisava Fiz a Montagem E aí O que Vocês Estão Achando O que Vocês Acharam Do Notebook Vocês Achou Que A minha Opção Do botão Ali Foi A opção Certa Ou Vocês Acham Que deveria Ter colocado Em algum Outro Lugar Eu Confesso Que Eu Por muito Pouco Eu não Pus Esse Botão Aqui Tá Mas Qual Que era O motivo De eu Não Colocar O botão Tanto De Cá Quanto De Cá É Porque Na hora De Escrever A pessoa Põe A mão Ela Poderia Esbarrar A mão Aqui E aí Desligar O Netbook Sem Querer Então Achei Melhor Não Beleza Bom Já Fiz O teste Já Liguei Ele Vou Mostrar Para Vocês Aqui Que Ele Tá Abrindo E Fechando Primeira Coisa Que Vocês Já Vão Notar É Que Sumiu Aquela Parte Deixa Eu Tirar Aqui Sumiu Aqueles Arame Que Ficava Segurando Não Tem A Necessidade De Ter Eles E Eu Fiz De Uma Forma Mais Simples Que Vocês Imaginam Olha Só Simplesmente Coloquei O Parafuso E Refiz Os Furos Internamente Colocando O que Prende Aquela Rosquinha Do Lado De Dentro E Como o Buraco Era Muito Grande Desse Lado Adaptei Esse Metal Tem Um Furo No Meio E Desse Outro Lado Aqui Eu Adaptei Uma Borracha Tá Então Assim Eu Achei Que Ficou Excelente Ok Já Está Totalmente Fechado Está Todo Montado Então Agora Vamos Ao Que Interessa O Teclado Dele Eu Fiz O Teste Está Funcionando Tá O Teclado Dele Está Funcionando O Problema Dele Aquele HD Que O Cliente Deixou Ele Está Quarenta E Poucos Por Cento Saúde E Às Vezes Ele Está Vou Falar Com Meu Parceiro Já Que Ele Vai Fazer A Formatação Ele Pode Acessar Via Hirens Boot Alguma Coisa E Fazer Uma Limpeza Geral No HD Formatar Ele Do Zero E Aí Sim Botar Ele Aqui Para Poder Formatar Acredito Que Dar Deixou Atender Primeiro Pessoal Pessoal Desculpa Que Eu Faço Os Atendimentos Eu Faço Reparo Trabalho Sozinho Como Vocês Já Devem Saber Então Não Tem Como Deixar Bom Continuando Aqui Vamos Pressionar O Botão Então Para Ligar Ele Olha Só Deixa Eu Ver Se Está Pegando Está Pegando E A Luz Aqui Embaixo Vocês Ficam De Olho Na Luz Aqui Embaixo Essa Luz Laranja Não Sei Nem Se Está Pegando Mas Essa Luz Laranja Vai Se Tornar Verde Vamos Lá 3 2 1 E Já Ligou Ligou Aqui Vai Dar Imagem Lá Na Tela Deixa Eu Entrar Aqui No Del Dele Deu Tempo Não Deu Tempo Não Deu Tempo Entrou Na Bios Aí Ok Está Funcionando Está Beleza O Teclado Parece Que Está Funcionando Também Está Indo Para Um Lado Para Outro Pelo Menos As Setas Dele Funciona Acho Que Eu Baixei Aqui Só Porque Estou Falando Agora Parou De Funcionar Deixa Eu Conferir Eu Já Testei Isso Aqui Várias Vezes Parece Que Deu Uma Travadinha Deixa Eu Ver Aqui Deu Uma Travadinha Vou Verificar Não Tinha Feito Agora Mexeu Bom Estava Está Doido Mas Está Reconheceu O HD O HD Está Está Aí Ok Então É Isso Então O teclado Dele Está Funcionando O HD Está Mais Ou Menos Tá E É Isso Aí Pessoal Uma Coisa Que Eu Esqueci De Comentar Na Consideração Final Que Eu Queria Muito Comentar É A Respeito Do Seguinte O Botão Power Não Era Para Ter Ficado Assim Como Eu Tinha Falado Primeiro Pequeno Tá Eu Queria Até Inclusive Usar O Próprio Botão Porém Depois Que Eu Coloquei A Moldura O Botão Não Deu Ele Ficou Para Dentro Ficou Afundado Então Eu Peguei Um Outro Botão Um Pouco Menor Fiz O Furo E Coloquei Funcionou Porém Eu Fiz Eu Preguei Ele Com Cola Quente Coloquei Ele Lá E Eu Tive Que Aumentar O Buraco Para Poder Conseguir Um Botão Maior Esse Botão Aqui É De Um Controle Remoto De Televisão Aí Eu Consegui Um Botão Maior E Agora Está Dando O Clique Vou Até Desligar Ele Segura Um Pouquinho Desligou Ele Está Funcionando Perfeitamente Tá Então É Isso Ok Então Foi Por Isso Que Não Deu Para Poder Fazer Da Forma Que Eu Tinha Planejado Antes Mas É Isso Mesmo Imprevistas Acontece E A Gente Tem Que Saber Lidar Com Eles Então Pessoal Grande Abraço E Até O Próximo Vídeo